Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na tarde dessa segunda-feira com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minha camarada. Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento. Eu estou chegando para um vídeo onde vou falar real situação de Gabigol, Diego Alves e Bruno Henrique. Vou falar também sobre a entrevista que o presidente do Atlético Mineiro deu falando sobre a transferência do lateral Guga para o Mengão. Vou falar sobre o recorde que a TV Globo bateu ontem com o jogo do Flamengo e vou deixar vocês informados de tudo que está acontecendo no Rubro Negro mais querido do Brasil, beleza? Antes, deixa eu lembrar a você que hoje, 8 horas da noite, no nosso Instagram eu vou fazer uma live pra fazer o sorteio do nosso bolão. Nós temos o nosso aplicativo, como eu sempre falo, e nele tem o bolão. Como é que funciona o bolão? Toda vez que o Flamengo joga e ganha, a gente faz o sorteio de uma camisa oficial do Mengão. Flamengo jogou e ganhou, tem sorteio da camisa oficial do Flamengo. E é o que vai acontecer hoje. Flamengo jogou ontem, Flamengo ganhou. Quem deu o palpite no bolão vai poder participar da nossa brincadeira, tá certo? Vamos falar do que está acontecendo e eu já começo falando sobre essa situação aí envolvendo o Guga. O presidente do Atlético Mineiro, ele deu uma entrevista na tarde dessa segunda-feira e ele disse que não chegou nenhuma proposta do Flamengo ao Atlético Mineiro. Foi noticiado aí no último final de semana que o Flamengo já havia se acertado com o empresário do Guga, questões de bases salariais, questões de premiações, todas as questões burocráticas com o jogador, com o empresário do jogador, que é o Juliano Bertolucci, já tinham sido acertadas e que o Flamengo já preparava uma proposta oficial para fazer ao Atlético Mineiro. O presidente do Atlético Mineiro, Sete Câmara, disse que não vai facilitar a vinda do Guga para o Flamengo. Ele disse que tem um valor que o Atlético Mineiro entende que é justo e não vai abaixar esse valor pela transferência do jogador para o rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. A gente sabe que o Atlético Mineiro quer algo em torno de 33 milhões aí na transferência do Guga. O Flamengo estaria disposto a pagar aí 19, 20 milhões pelo jogador. O presidente do Atlético, ele disse, tudo conversa fiada. Palavras do presidente do Atlético sobre a notícia de que o Flamengo já tinha uma proposta na mesa do Atlético Mineiro. Vamos falar agora dessa situação aí envolvendo jogadores do Flamengo, né? Situação envolvendo o Gabigol, situação envolvendo o Bruno Henrique e situação envolvendo o Diego Alves. O Flamengo se reapresentou no CT Nidrubu na tarde dessa segunda-feira. Gabigol, sem dores, graças a Deus. Que notícia boa. Gabigol, sem dores, ele vai poder ir para o jogo quarta-feira. Já treinou normalmente. Ontem o Gabigol saiu sentindo tornozelo. E hoje ele foi para o treino, graças a Deus. Chegou lá, não sentiu dor, não sentiu nada. A ponto da Gabigol estar tão bem que ele nem precisou ir fazer o exame. Já o Bruno Henrique, esse sim, está com problema no joelho esquerdo. Ele tem um edema ósseo no joelho. O que isso significa? Que dificilmente ele poderia jogar no jogo de quarta-feira. Mas, todavia e entretanto, o Bruno Henrique já não jogaria quarta-feira. Isso porque o jogador tomou ontem o terceiro cartão amarelo que o tiraria automaticamente da partida. Diego Alves. Qual é a situação do Diego Alves, Lazueiro? A situação do Diego Alves é a seguinte. Ele está aí com o ombro machucado. Tem aí no ombro uma pequena lesão. Mas também já começou o tratamento. Tanto o Bruno Henrique como o Diego Alves, eles já começaram o tratamento. O Diego Alves tem aí uma lesão parcial no tendão do ombro esquerdo. E o Bruno Henrique, um desgaste no joelho direito. Um desgaste não, desculpa. Um edema ósseo no osso do joelho direito. Então, ambos, tanto um como o outro, já iniciaram o tratamento. Bruno Henrique, confirmado. Está fora do jogo quarta-feira. Diego Alves ainda não tem essa confirmação. Mas segue fazendo tratamento. A gente espera aí que o goleiro se recupere. De pronto, esteja logo bem. Flamengo treinou hoje na tarde no Nidorubu. Amanhã treina pela manhã e parte de viagem para Salvador. E, cara, o que aconteceu hoje na Fox Sport? Vocês sabem aqui no nosso canal. Eu procuro respeitar todos os jornalistas. Eu procuro respeitar todo mundo, mano. Assim, eu não tenho problema contra ninguém. Eu não tenho problema com ninguém. Graças a Deus. Mas o que o Sormani falou hoje na Fox Sport? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Sormani. Pelo amor de Deus. Isso aí você não fala de jeito nenhum. O Sormani disse que o VAR ajudou o Flamengo no jogo de ontem. Que no gol do Raniel, ele não estava impedido. Na verdade, ele disse que impedimento de um centímetro não existe. A regra é clara. Se tiver um milímetro à frente, acabou. É impedido. E daí, esse impedimento, ele já anularia o gol. Tanto contra quanto pró ao Flamengo. Ano passado, o Flamengo jogou contra o Grêmio. Na Arena do Grêmio, o jogo de Libertadores. E teve três gols anulados. Um gol aí que o impedimento era milimétrico do Gabigol com o Kahneman, se eu não me engano. Então, o Sormani hoje, ele perdeu todas as linhas possíveis. E falou que impedimento de um centímetro. Isso, falando essas palavras. Mas não existe impedimento de um centímetro. Isso não existe. É o VAR querendo ajudar o Flamengo. Tem até uma imagem aí, circulando nas redes sociais, de uma análise de quantas vezes o VAR ajudou o Flamengo. Só que esqueceram de colocar nessa análise a falta ontem, que marcaram num golaço que o Arrascaeta fez de fora da área, que marcaram uma falta que seria uma falta do Bruno Henrique. O Bruno Henrique nem encostou no jogador. O jogador do Santos se chocaram. Então, caíram, o Bruno Henrique estava perto e o juiz marcou uma falta. O Arrascaeta teria marcado um golaço de fora da área. Erro da arbitragem. No jogo contra o Grêmio, que teve aquele pênalti no final, não foi erro da arbitragem. Acerto da arbitragem. Pênalti, gol. No jogo do Botafogo, mesma coisa. Não foi erro da arbitragem. Pênalti e gol. Então, o Flamengo não vem sendo beneficiado pelo VAR. O Flamengo vem sendo, o que vem acontecendo nos jogos é justiça. O que está acontecendo é isso. Ontem, a bola, primeiro gol do Raniel, impedido. E o segundo gol, ali o gol do Jackson, se eu não me engano, ele pegou no braço dele. Além de pegar no braço, ele também estava impedido. E daí, tirou a legitimidade do gol, que seria o segundo gol do Santos, o gol do Marinho. Na verdade, seria o primeiro, o segundo, caso o primeiro tivesse valido. Eu fiquei muito chateado, não gostei desse comentário do Sormani, porque toda vez que é contra o Flamengo, os caras até toleram um centímetro de impedimento. Falar agora sobre a Globo, porque a Globo registrou a maior audiência do futebol nos domingos, no ano de 2020, na transmissão do jogo de ontem entre Flamengo e Santos. Foi a audiência, 24 pontos, que a TV Globo conseguiu registrar ontem com a partida entre o Flamengo e Santos. Jogo ontem que aconteceu na Vila Belmiro. 1x0 para o Mengão. O Flamengo, em nono colocado do Campeonato Brasileiro, está muito bem o nosso Mengão. Está certo? Rapaziada, vou terminar a live, mas antes pedi a você para... A live não, isso é um vídeo. Rapaziada, eu vou falar para vocês aqui, na moral mesmo, eu estou cansado, filho. Ó, eu estava em Campos semana passada, tive que resolver um negócio lá, estava em Campos, vim de Campos sexta, cheguei em casa sexta, duas da manhã, acordei sábado nove, gravei, peguei o carro, fui para Santos, cheguei em Santos oito horas da noite. Eu vou devagar, vou parando, como, almoço, gosto de comer na estrada, gosto muito disso. Cheguei em Santos oito horas da noite, fui dormir, fui sair para comer, voltei para o hotel dormir. Acordei ontem cedo, aquela coisa, gravei, fui para o jogo, acabou o jogo, voltei, fui jantar com os meninos, Rafael e Gustavo, Wesley e João. A gente foi jantar, voltei para o hotel dormir. Acordei quatro da manhã, peguei o carro e vim. Cheguei em casa hoje, meio-dia, mesma coisa. Vem, para, come, toma um café, come na estrada, come um pão de milho que eu gosto e vem vindo de carro. Cheguei em casa aqui uma hora da tarde, falei, agora eu vou dar uma descansada. Não deu para descansar, eu tinha um problema para resolver do meu carro. Fui lá, resolvi o problema do meu carro. Já estou aqui, filho, pregando os olhos, mas amanhã, 6h15, se Deus quiser, eu estou pegando o voo para Salvador. Estou chegando amanhã em Bahia. Se Deus quiser, a gente está aí para fazer a maior e a melhor cobertura para vocês do jogo contra o Bahia, Flamengo e Bahia, no Pituassu, na próxima quarta-feira. Falar agora sobre o aplicativo, nosso aplicativo, Flazueiro. Baixa ele, cara, é muito bom. Aqui você tem todas as notícias do Mengão. Vou mostrar a vocês aqui. De graça, todas as notícias do Mengão aparecem aqui para vocês. Essa que eu falei agora, Diego Alves, Bruno Henrique, tudo aqui. E tem o Bolão, que é a maneira que eu encontrei de presentear vocês. Você vai vir aqui no Bolão, vai dar o seu palpite para o Flamengo, vai dar o seu palpite para o Bahia. Só dê palpite vencedor, porque se perder ou empatar, não tem sorteio. Só tem sorteio na vitória, beleza? Daqui a pouco, 8h da noite, eu vou fazer uma live lá no Instagram para fazer o sorteio dos palpites do jogo de ontem. Mas já vai lá dar o seu palpite para o jogo de agora, beleza? Muito obrigado por tudo, rapaziada. Tamo junto, vocês já sabem. Valeu e é nóis.